Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Oi, hoje aí, vamos numa viagem noturna um pouquinho, né? Vamos estar aí E eu estou aqui no trecho de Rondonópolis a Cuiabá E hoje aqui é 11 Nossa, que escuridão aqui Hoje aqui é 11 e do 4 de 2018 Agora são 21 Puxa a vida, não sei o que horas são, gente Vamos ver aqui 22h07 no horário meu lá do Paraná É o horário de Brasília E aqui no horário do Mato Grosso é 20h07 21h07, né? Porque aqui é uma hora menos Esse trecho que eu estou aqui da BR364, pessoal Ele é um trecho bastante movimentado aí Principalmente durante o dia, né? Então de dia aí tem muito movimento aí dos nove eixos e tudo mais Então aí agora aproveitando para passar Passar agora a noite, hein? Até o Cuiabá ali Que já rende bastante a viagem, né? Porque amanhã Durante o dia aí É... Faz muito tempo que eu não passo por aqui, né? Na verdade para cá, para esse lado aqui Fazia mais ou menos uns dois anos que eu não vinha Mas geralmente Às vezes acontece aí de você levar meio dia Para você conseguir fazer esse trecho aqui De 200km que dá do... Do Rondonópolis até o Cuiabá Porque ele é pista simples O movimento é muito grande, né? Principalmente dos nove eixos aí E durante o dia, então, ele não rende nada a viagem E como vocês podem ver aí também A estrada não ajuda muito, né? É... Tá aí... É... Tem no projeto E tá aí em fase de duplicação aí E tá... As laterais até já tem umas partes Uns pedaços que já estão... É... Já... Aplanar e tudo mais Mas... Sabe Deus quando que isso vai ser Completizado, né? E até que isso aconteça Então todo mundo passa por esse transtorno aqui E... De filas e tudo mais Sem contar que é um trecho bastante perigoso aí Que... Acontece muito acidente Muito mesmo Eu descarreguei ontem ali Ontem? Isso Ó, meu É um abajur balança pra lá e pra cá Eu descarreguei ontem ali no... Aparecido o tabuado Mato Grosso do Sul, né? E aí aconteceu que... Era... A princípio era pra mim vir pra Rondonópolis Carregar ali Aí depois mudou Talvez eu iria carregar no Jatai E acabou mudando tudo E eu tô subindo aí pro... Pro Sorriso Sorriso Mato Grosso aí Grande Mato Grosso Pra efetuar o carregamento lá Trazer uma... Fazer o carregamento de lá pro Rondonópolis Tirar o pé aqui Que o moço ali tá apressado, né? E ali... Logo ali em cima tem uma curva Então, é... Tem hora que a gente tem que tirar o pé e deixar que vá, né? É... Sem contar que ali, logo pra frente aqui Já tem a faixa adicional E olha aí, ó Tá vindo, ó Tá vindo o outro de lá, ó Ó Só olha Aí o outro de lá tem que tirar pro acostamento Porque o bonito entrou podando tudo Tudo e mais um pouco, né? Sem querer saber quem que tá vindo, quem que tá indo Então esse trecho aqui a gente tem que prestar muita, muita atenção Porque assim tem muita... Tem muita imbrudência E é um trecho aí que acontece bastante acidente Mas muitas vezes a gente vê o porquê, né? E aí não vamos naquele... Naquele ditado de ferro e fogo, né? O cara tá acelerando Desculpa aí O cara tá acelerando e você acelera junto pra não deixar passar Porque ele tá fazendo coisa errada, né? Não adianta Se faz isso daí Você só vai acabar aí Causando um acidente maior Então Devagar também chega Né? E... E o que importa é a vida da gente E a vida do próximo Por mais que às vezes o próximo não pense muito nisso Mas o que vale aí é Como você se comporta, né? E eu nesse aspecto aí Eu sou muito de boa, assim Eu... Quer ir? Vá! Pode ir, entendeu? Eu... Eu vou aqui no meu ritmo e... E pronto Mas a verdade é que... Em toda profissão, né, pessoal? Em toda profissão tem Tem o... Seus pós e os seus pontos, né? Não adianta que isso daí é em todo lugar Toda profissão vai ter Vai ter os bons Vai ter os ruins E... E é assim mesmo que funciona As pessoas discriminam muito o caminhoneiro, né? Ah, mas tem os loucos, não sei o que Mas, viu? Tem muita gente boa aí no meio E... E... E é só... Né? Não é só na nossa profissão que tem Aqueles que servem pra denegrir, né? Mas eu acredito aí que... A gente podendo fazer o possível aí Pra ajudar um ao outro É o que a gente faz Vamos aqui Mais um desvio aqui Agora aqui ele vai abrir uma... Aqui, ó Desse pedaço pra... Um pedaço aqui ele vai fazer uma pista... Vai fazer uma dupla Tipo, uma dupla que eu falo, né? Vai... Vai sair da pista simples aí Aí a gente pega o desvio aqui Que é um pedaço que já tá pronto, né? Eu fiz uma... Deixa eu fazer uma menção aqui rapidinho Eu fiz uma live no Face agora Vocês viram? Passando Goiânia Aí eu inventei de pôr uns pedacinhos de música pro meio Mas, tipo, eu... Eu erguei o som na hora, assim Só um pouquinho rapidinho E a minha live, meu vídeo foi cortado por causa disso Então, não tem como Realmente não tem como pôr música alguma Vamos sem música mesmo Eu vou aqui falando com vocês Tá bom, pessoal? Fica com Deus aí E eu sigo minha viagem aqui Em busca ali do Cuiabá Vou encerrar por ali Minha pernoite, né? Dá pernoite ali E aí... É... Do Rondonópolis até Sorriso Dá 700 quilômetros E... E aí meu horário ficou um pouquinho Eu meio aqui apertado, hein? Mas... Vai dar tudo certo, né? Eu vou até ali no Cuiabá E se Deus quiser ali Eu chego bem Levanto e... Sigo aí pro... Sigo pro Sorriso Amanhã bem cedinho Sai dali bem cedinho Quando for no horário aí Que é pra tá lá Que são... Que vai ser às 14 horas da tarde Se Deus quiser Eu vou tá lá E ele quer Beijo no coração de vocês Fiquem com Deus Obrigada pela companhia Uma boa noite aí Que Deus abençoe Cada um de vocês Obrigada mesmo de coração Por ter vocês aqui E... E tudo de pão Tá vendo aí, ó? Tudo de pão pra vocês Beijo Tchau Tchau Tchau